olá pessoal tudo bem com vocês bem vindo a nosso canal eu me chamo renato esse é meu filho então pessoal estamos aqui viajando esse final de semana estamos indo para um vilarejo muito bonito então vamos mostrar as imagens para vocês mais tarde certo vocês vão ver como é bonito beleza então curta aí nosso vídeo aí beleza e vamos lá pessoal com a gente aqui está lá no carro com a bebezinha dormindo ela dando tchau lá enquanto isso só paramos aqui para mostrar aqui um pouco essa paisagem aqui olha só que lindo outro dia aqui pessoal a gente vamos parar aqui para ver o pôr do sol que as pessoas vêm para cá para poder ver o pôr do sol é muito bonito esse local aqui mas como a gente está indo lá para o vilarejo vamos deixar para outro dia beleza acompanha nós aí pessoal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só essa montanha aqui, cara. Olha só a altura dela. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Olha o Rafael aí. Olha aí, pessoal, a montanha. Olha essa rocha aqui, que lindo. Tchau, tchau. 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 grave certo sobre só pra poder criar um pouco mas tem um problema não tá e olha aqui ó onde a gente vai ficar pessoal já já colocamos uma mesinha aqui vamos comer alguma coisa tá pessoal o que é a gente vai ficar aqui ó a gente vai ficar aqui ó a gente vai ficar aqui ó I got you, girl, and you got me Dummy rings for you, one, two, three I'm gonna tell you why I got you, girl, and you got me Look at me, I'll take you every photo Little black dust down on your shoulders Had a bit too much, I think you know, though I'll call you a bad girl, you move like a dancer I could always tell that you were right or die Pessoal, olha só isso O pôr do sol lá, pessoal Que lindo Então, pessoal Estamos de volta aqui Hora da comida, né? Fiz aqui um hambúrguer, pessoal Delicioso Então, Rafael, tá gostoso? Não Vamos comer, né? Depois vou lá fora um pouco Olhar as estrelas, né? Lá fora Que o céu tá lindo Cheio de estrelas Eu trouxe o meu telescópio E vai ser legal pra dar uma olhadinha Dress out I ain't making it that easy Now, tapping out Yeah, I've given it all today Dress out I ain't making it that easy Tap out Yeah, I've given it all today I just came to say I just came to say I hope it's not too late